Olá, sexta-feira, 7 de março, véspera do Dia da Mulher. E hoje nós vamos fazer uma homenagem a todas nós mulheres com a história de um grupo de sambistas guerreiras do distrito de Tibiriçá. Elas cantaram as conquistas femininas na avenida e agora contam pra gente os desafios de ser mulher nos dias de hoje. Novas avenidas nos bairros de Bauru devem facilitar a vida dos moradores. Esta aqui vai ligar o Bauru 2000 ao Jardim Flórida. E na agenda cultural você vai ver que foi só o Oscar passar pra chegar filme indicado em Bauru. Uma avenida e um prolongamento que ligam pontos estratégicos de Bauru acabaram de ser inaugurados. As melhorias atendem reivindicações antigas. A ligação do Meiridota ao Quinta da Bela Olinda e da Avenida Nações Unidas com o Marambá e o Geisel. Até o fim do ano, novas passagens entre bairros devem ser abertas. Do que foi entregue até agora, ainda falta sinalização. O asfalto é novo e o movimento ainda é tímido. A Avenida Água Comprida, no Jardim Marambá, foi inaugurada nesta semana. Muita gente nem sabe que ela existe. Liga as avenidas Nações Unidas e Orlando Ranieri ao núcleo Geisel. A ponte sobre o córrego já está quase pronta. E quando este trecho for asfaltado, a nova avenida vai sair também na Duque de Caxias. Uma alternativa para os moradores da Zona Leste. Era um pedido bem antigo da população. A última ponte que existia nesse trecho foi em 82 que ela caiu. De lá para cá, a prefeitura nunca mais refez essa passagem. E agora ela foi reinaugurada. Nós entregamos aí, eu estimo que aproximadamente 60 mil pessoas vão estar utilizando esse trecho. Construída como contrapartida da empresa que vai lotear os terrenos, saiu a custo zero para o município. A prefeitura já fez todos os projetos, já aprovou todos os projetos para o empreendedor. Ele vai estar fazendo a comercialização desses lotes. Seria assim para a parte de serviço, tipo instalar algumas concessionárias ou até mesmo a parte comercial pode estar vindo para cá. Depende agora do investidor. O trânsito já foi liberado, mas ainda falta sinalização. Por causa da avenida, este semáforo na Nações Unidas será instalado antes do retorno. Outra nova via de Bauru fica na Zona Norte. É a rua Pedro Leardini, que liga a avenida Marcos de Paula Rafael, no Meiridota, à rua Bertodo do Carmo, na Quinta da Belo Linda. O asfalto vai ajudar principalmente em dias de chuva. Era bem complicado de passar aqui, porque ali era muito areião, e quando chovia a lama, a gente tinha que fazer um caminho maior para o outro lado. Na verdade, tinha que desviar aqui um pouco, né? Era ruim, era ruim andar. Contabilizando o sistema de galerias, a obra custou 400 mil reais, verba municipal, e aqui também falta sinalização para os motoristas. Há outras duas avenidas que ainda devem ser entregues até o fim deste ano. Uma delas é o prolongamento da Américo Finase, no Bauru 2000, que vai ligar o bairro ao Jardim Flórida, passando por cima do córrego Barreirinho. Os sistemas de escoamento de águas pluviais e de esgoto já estão em andamento. Só depois é que o trecho será pavimentado. A gente tem dois acessos só para ir para o Meiridota. Seria Rosa Malandrino, Mondele e pelo Distrito. Então já teve vez do Meiridota ficar ilhado. Com essa obra agora que a gente está fazendo, vai ser uma passagem importante, que além de ter o terceiro acesso, a gente vai estar fazendo a interligação entre Bauru 2000, Meiridota, Conflórida, Araruna, Santa Luzia, Vista Alegre. Então vai facilitar também muito e desafogar o trânsito da Nuno de Assis com essa obra. Esta avenida já deveria estar pronta. A obra toda foi orçada em 2 milhões e 600 mil reais, dinheiro que há anos já foi liberado pelo Ministério das Cidades. Por pouco, a Prefeitura não perdeu essa verba. Por causa de uma série de inadequações, o projeto teve que ser refeito várias vezes até ser aprovado pelo Governo Federal no fim do ano passado. Um alívio para quem há bastante tempo tem que caminhar pela lama. Um dia mesmo que eu fui atravessar com a minha filha ali, pisei numa lama, minha menina acabou caindo. É difícil. Aquela iluminação também é meio fraca, sabe, à noite. É meio complicado. A outra obra deve ser feita na Nações Norte. Aqui, o projeto prevê um acesso direto à marginal da rodovia Marechal Rondon. Vai estar dando agilidade para as pessoas que hoje utilizam via simples, apertada, para estar passando, passa caminhão, carro, ônibus. E com certeza a gente vai diminuir o número de acidentes hoje que acontecem nos bairros, porque a gente tem crianças brincando e na avenida não. Normalmente a avenida é um trânsito mais rápido, a gente consegue se deslocar com mais facilidade. A previsão aqui também é de custo zero para a prefeitura, pois a avenida será construída como contrapartida de uma empreendedora. Um milhão e meio de reais deve ser investido na obra. Em relação à sinalização da avenida Água Cumprida e da ligação entre os bairros Bauru 2000 e Quinta da Bela Olinda, a Indúrbia afirma que os dois trechos têm sinalização vertical. As vias vão receber a sinalização horizontal, que são as faixas do asfalto, até esta segunda-feira. A Indúrbia ainda explica que como parte da avenida Água Cumprida, próxima à Nações Unidas, foi construída por uma empresa privada, é dela a responsabilidade de fazer a sinalização do trecho. Nós tentamos entrar em contato com a Urupes Urbanismo, responsável pelas obras, mas ninguém foi encontrado. Bauru vai sediar neste domingo a etapa de abertura da Copa São Paulo de Ciclismo pelo quarto ano consecutivo. O evento será realizado a partir das nove da manhã, com largada e chegada no Parque Vitória Regia. De acordo com os organizadores da competição, cerca de 250 ciclistas de 60 cidades devem participar das 12 categorias em disputa. Uma delas é voltada apenas a atletas iniciantes de Bauru. As inscrições, tanto para ciclistas federados quanto para amadores, serão feitas a partir das sete horas da manhã, no mesmo local da Copa. O preço varia de R$ 15 a R$ 35. Mais informações no site da Federação Paulista de Ciclismo. E no próximo bloco você confere a Agenda Cultural. E depois de uma semana em que a cultura marcou presença aqui no Nesp Notícias durante todo o carnaval, é hora de saber o que tem para fazer no fim de semana. Boa tarde, William. Sobrou programação para o fim de semana? Sobrou, Larissa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Estou de volta, né? Depois de já ter frequentado o Nesp Notícias na segunda e na terça. Para falar de carnaval. Para falar de carnaval. Agora, com a semana mais curtinha, já voltei agora para a gente começar a se programar para o fim de semana. No último domingo a gente teve, nos Estados Unidos, a entrega das estatuetas do Oscar, né? Até por ser domingo de carnaval, a premiação foi um pouquinho ofuscada aqui no Brasil. Mas aqui no Nesp Notícias a gente não deixa passar batida a premiação. Até porque hoje estreia aqui em Bauru um dos filmes concorrentes ao Oscar. Um dos filmes mais indicados ao Oscar desse ano, que é a Ultrapassa. Até que enfim, mas não ganhou muita coisa por fim, né? Não ganhou nada, na verdade, viu, Larissa? A Ultrapassa estava indicado a 12 prêmios, incluindo os prêmios mais importantes da noite. Então, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro original. No final, não levou nada, nem uma estatueta de consolação para casa acabou levando. Quem ganhou o prêmio de melhor filme foi 12 anos de escravidão. E o de melhor diretor ficou para a gravidade. No final, o Ultrapassa voltou para casa de mãos abanando. Mas dizem que é um ótimo filme, então vale a pena assistir, né? Dizem que sim, viu, Larissa? Entrapassa o diretor David O. Russell, reaproveita o elenco de filmes dele como O Vencedor e O Lado Bom da Vida para contar a história de um grupo de golpistas que ajudam o FBI a desmontar um esquema de corrupção. Uma missão que se passa nos anos 70 com muitas perucas, figurino de época e cheiro de naftalina. Olha só. No matter how I try, I'll find my way to the same old gem Good times, bad times, you know I have my share When my woman left foot for a brown-eyed man, I still don't seem to care Toast to a new era! Apesar dos críticos dizerem que Trapassa é uma versão dos filmes do Martin Scorsese mais light, vale a pena conferir, viu? Trapassa está em cartaz apenas no Alameda, em cópias legendadas. A classificação indicativa é 14 anos. E ainda falando de cinema, depois de um mês dedicado às cores e ao sangue latino de Almodóvar, em março, o grande homenageado do Sesc tem o sotaque carregado. São os filmes alemães que ganham uma amostra. E neste fim de semana tem uma produção super sensível sobre o amor de um filho pela mãe. É a produção Adeus Lenin. Pois é, Larissa, e a gente conhece muito pouco de cinema alemão aqui no Brasil, né? No cinema aqui em Bauru, por exemplo, acaba chegando muito pouco. Nas locadoras também é difícil a gente conseguir ver. E aí essa amostra no Sesc é uma boa oportunidade para a gente ter contato com filmes que dificilmente realmente chegam aqui em Bauru. O Adeus Lenin, que é esse filme que a gente vai falar agora, ele é um filme até bastante conhecido no ambiente universitário. Eu mesmo conheci esse filme quando eu estava fazendo curso de jornalismo. Então, pelo menos no ambiente universitário, ele é bem conhecido. E, como a Larissa comentou, o filme é a demonstração do amor de um filho pela mãe doente. Pouco antes da queda do muro de Berlim, em 89, a mãe do jovem, Alexander, passa mal, entra em coma e fica desacordada durante os anos que marcaram o fim do comunismo na Alemanha. Quando ela acorda, um ano depois, Berlim está inteira modificada e, para evitar que a mãe sofra grandes emoções e passe mal novamente, o filho começa a esconder dela a realidade e criar um mundo paralelo em que o regime comunista ainda existe e, cada hora, aparece um desafio diferente. É um filme muito bonito sobre família e sobre aquela mulher que todos nós mais amamos na vida. É muito bacana de ver. A Deus Lenin é exibido amanhã, a partir das 3h30 da tarde, no Sesc. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 12 anos. E, aproveitando esse gancho, que amanhã é Dia Internacional da Mulher, no fim de semana tem um grupo feminino fazendo bonito na música instrumental em Bauru. É o quarteto As Choronas, que enche a tarde de domingo com o melhor do que, claro, do Chorinho, né? Do Chorinho, Larissa. É um grupo que já está na estrada há 20 anos e que já tocou com os mais importantes artistas brasileiros, com as mais importantes orquestras brasileiras e também com artistas de renome internacional. No repertório das Choronas tem baião, tem machixe, tem samba tradicional e tem chorinho contemporâneo. São músicas que vão de clássicos de Chiquinha Gonzaga a composições de Pixinguinha, Paulinho e Paulinho da Viola. Ouve só! Música Som de qualidade, né? O show das Choronas é no domingo, a partir das 4 da tarde, no Sesc Bauru. A entrada é gratuita. Vílio, muito obrigada pelas dicas. Te espero na semana que vem com mais opções culturais aqui. Semana que vem estarei de volta, Larissa. Um bom fim de semana para você e para você de casa também. Feliz Dia Internacional das Mulheres para as mulheres que nos assistem. E depois do intervalo, a gente continua falando de mulheres no mundo da música. Você vai ver que em Tibiriçá tem um grupo de sambistas femininas arretadas. Elas cantaram no Carnaval deste ano as conquistas e os desafios da mulher. Música Voltamos e a gente fala agora sobre o tempo. Vamos conversar com Leire Bevilacqua, que traz as informações ao vivo, direto do IPMET. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. O tempo está instável em todo o estado de São Paulo. Apenas a região nordeste ainda não apresenta áreas de instabilidade, mas essa condição deve mudar durante a noite. Neste momento, uma grande área de chuva se desloca aqui para a região de Bauru e a previsão é de que chove entre 6h30 e 7h da noite. Quem nos dá mais detalhes é a meteorologista do IPMET, a Zildene Pedrosa Emílio. Zildene, como fica essa chuva prevista agora para o início da noite? Olha, Leire, essa chuva está mais forte na região de Lins, de Aracatuba e está com deslocamento para Novo Horizonte, São José do Rio Preto. Mas para a gente, nós estávamos esperando ela aqui na região de Bauru com mais intensidade. Mas no seu deslocamento ela perdeu um pouco a intensidade e a gente espera que chuvas moderadas atinjam a cidade de Bauru. E durante o sábado e o domingo, como que deve ficar o tempo? Essa chuva, ela vai se manter? Não, durante o decorrer da noite a gente ainda vai ter algumas pancadas de curta duração, mas no final de semana o tempo deve ficar bom, né? A gente vai ter predomínio de sol, alguma nebulosidade e pancadas de chuvas, uma baixa previsão para que ocorra durante o período da tarde, tanto no sábado como no domingo. Muito obrigada pelas informações. E o Deni lembrando que outras informações sobre o tempo podem ser obtidas no site do IPMET. Voltamos ao estúdio com você, Larissa. Nós voltamos a falar agora do Dia da Mulher, que é comemorado amanhã, 8 de março. Aqui em Bauru, hoje cedo, já teve programação especial para elas no SESC Senat. 180 participantes, a maioria de mulheres, assistiram a uma palestra sobre segurança no trânsito. Respeito entre motoristas e pedestres e direção defensiva foram alguns dos assuntos em pauta. Depois, elas conferiram como estava a saúde, medindo peso e altura. Tinha também um equipamento que avaliava a força das mãos. Nesta sala, uma oficina de artesanato mostrou para elas como fazer belos trabalhos usando retalhos de tecidos. Os professores ensinaram técnicas de costura e bordados para deixar os objetos bem bonitos. Um grupo de mulheres da mesma família faz o carnaval do Bloco Estrela do Samba de Tibiriçá. É delas o enredo que o Bloco colocou na avenida neste ano, uma homenagem à valentia e à sensibilidade das mulheres. O tema surgiu da própria trajetória delas, que você conhece agora. Alegria e força estão no DNA das mulheres da família Cosmo. Quando elas se reúnem na casa da mãe, a dona Irene, de 76 anos, assunto não falta, muito menos risada. A família é bem conhecida em Tibiriçá e aqui elas dominam. Dos oito irmãos, são cinco mulheres. Desde 1987, elas levam toda essa energia de casa para o Bloco Estrela do Samba de Tibiriçá. Dulce é a presidente. Durante os meses que antecedem o carnaval, ela se divide entre a organização do Bloco, o trabalho na subprefeitura do distrito, os afazeres da casa e as aulas no curso de pedagogia. Haja disposição. Eu não sinto canseira. Eu me sinto que eu tenho que realizar. Eu sou apaixonada, eu amo o carnaval, entendeu? Eu me dedico, assim, em levar para as pessoas aquilo que o enredo está falando, que as pessoas merecem ver o trabalho. Então, vocês esperam o ano todo. Eu não vejo a hora, assim, que se termine o ano para começar um novo ano e levar para a Avenida o trabalho que a gente faz. Neste ano, o Bloco decidiu fazer uma homenagem às mulheres. Não foi difícil encontrar inspiração e levar um pouco da história da própria família para a Avenida. Em cada ala, a conquista de cada uma delas. E o nosso enredo, ele fala que a mulher batalha, ela corre, ela vai atrás daquilo que ela quer. E é necessário isso para aquelas mulheres que ainda têm aquele pensamento, ah, eu não sirvo para nada, eu sirvo só para fazer serviço de casa, eu não consigo alcançar um objetivo. Ah, não vou estudar porque não dá, já estou velha. Eu vejo isso na minha família, minha tia, minhas tias estão estudando novamente, estão fazendo uma faculdade, minhas primas também, meus primos, tanto homem quanto mulher, todo mundo está procurando desenvolver para conquistar algo melhor. A Amanda tem 22 anos, estuda Química na Unesp e é mais um exemplo de determinação para a família. Ela é filha da Rose e, desde o ano passado, entra na Avenida ao lado da mãe e da tia Ana Paula para puxar o samba do bloco. As irmãs Rose e Ana Paula foram as primeiras no Carnaval de Bauru a dar uma cara nova à função de intérprete, tradicionalmente masculina. Não foi uma tarefa fácil. Aqui em Bauru não existia, não existe ainda, né? Esse ano que eu vi que teve duas escolas, agremiações, que colocaram mulher interpretando com ele, com os homens. Mas no nosso bloco, no início, era só eu. Então foi muito difícil. As pessoas olhavam meio estranho lá na Avenida. Falavam, nossa, uma mulher cantando, né? Os homens, os intérpretes de outras agremiações olhavam muito estranho para a gente. Os homens, eles não chegam, não dão parabéns para a gente. Nunca, nunca. Eles passam, eles olham, fazem assim, mas parabéns nunca. Isso para mim é orgulho, porque eu sei que a gente tem a capacidade, certo? Porque assim, todo mundo aplaude, a gente consegue levantar aquela multidão toda no sambódromo. E a gente está lá, firme e forte, para poder chegar até o fim. E levantam mesmo. Quando a estrela do samba entrou no sambódromo no segundo dia de desfiles, homens e mulheres ficaram envolvidos pelo enredo. Eu vi uma senhora chorando e dizendo que coisa mais linda, nunca ninguém fez isso para mim. Então ela estava se achando também que era para ela. Mas naquele momento que a gente passava, não só mulheres, eu também vi homens aplaudindo e dizendo, lindo, muito lindo. Então eu acho que nem nós esperávamos que o público fosse receber essa homenagem. Apesar de cantarem as conquistas das mulheres, elas sabem que ainda falta muito a ser alcançado. Já tem esse preconceito de ser negra, cabelo duro, pichainho, apesar que vira e mexe, a gente muda de dois em dois meses. Mas o cabelo pichainho e tudo mais. E o homem achar que a mulher ainda é um sexo frágil, que ela ainda é feita de porcelana. E as coisas não são assim. Muito já foi avançado, mas ainda tem muito que conquistar, devido também a esse preconceito que ainda existe. Então é necessário que as pessoas entendam. E entendam de verdade, não só, ah, eu sei que a mulher tem o seu valor. Não, é saber e saber respeitar, é saber demonstrar aquilo de verdade. Falar, não, eu sei, eu respeito, eu demonstro que é realmente isso, que a mulher tem o seu valor e que ela pode fazer aquilo que ela quiser. Ainda tem muita coisa, o modo de ver e fazer, né? As mulheres não devem parar, elas devem continuar para frente, né? E não ter vergonha do que faz. E para quem ainda acredita que a mulher é o sexo frágil, a Ana Paula dá um último recado. Eu diria para essas mulheres que elas não sabem a força interior. Essa sensibilidade que dizem que a gente tem é que ajuda a gente. Porque é essa sensibilidade, a flor da nossa pele é que diz muita coisa. E quando a gente tem esse instinto, é que a gente pode chegar longe. Esse instinto, essa sensibilidade, não é a fragilidade, é a força que nós temos. O Nesp Notícias fica por aqui com o desejo de que você, mulher que nos assiste, tenha um sábado especial em respeito à sua história. E a gente se despede com um pouco mais do Som das Choronas. Até segunda. Tchau! Tchau! Tchau!